Então, começando aqui, a gente vai fazer hoje a aula sobre energia. A gente vai começar o capítulo sobre energia, o capítulo 7. Então, a gente para de brincar um pouquinho com força, com atrito, e a gente vai utilizar isso para cálculos de energia. Então, para começar essa aula, eu preparei uma revisãozinha sobre energia para você que não vê energia há muito tempo, ou não teve isso no ensino médio. Então, só para a gente ter uma ideia do que é energia, porque a gente vai começar a fazer conta já com ela depois de algum tempinho. Então, eu tenho só alguns exemplos de energia para você sentir do que a gente está falando e ver a importância. Para mim, essa parte de energia é a parte mais importante da física. Você entender conservação de energia, você já está bem na frente. Então, é um assunto bem importante para fazer uma revisãozinha de energia. E aí, depois, a gente vai para as continhas. Mas lembrando que sempre a teoria é mais importante que as contas, né? Então, começando aqui. Eu preparei uns slides, então o começo vai ser um pouco diferente. No começo de hoje, a gente vai ter uma apresentaçãozinha de slides. Geralmente, eu não faço muito isso. Mas hoje eu vou fazer o que eu acho interessante. A gente discutir primeiro um pouco o que é energia e para que ela serve. Então, vamos lá. Energia. Primeiro, vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui. Eu tenho dois exemplos para a gente de usinas aqui. Tem uma usina hidrelétrica, que é aquela que tem em Itaipu, aqui do lado, né? Que é essa daqui. E tem uma energia termoelétrica, que é aquela que queima carvão. E aí, o que a gente tem que entender é o que elas têm em comum. Porque você pode ver, né? Aqui usa água, aqui usa carvão. Tem algumas diferenças entre elas. Mas qual que é a semelhança entre elas? A semelhança entre elas é o objetivo final, que é a produção de energia elétrica. Então, essas duas usinas aqui, apesar de elas trabalharem de forma bastante diferente. Vamos pensar, a engenharia delas é bem diferente. Mas a ideia principal delas, por trás de toda a construção, é a mesma. É produzir energia elétrica. Vamos ver, então, como funciona a energia elétrica. Só para a gente tentar entender um pouco melhor essa diferença e associar com o nosso conteúdo de hoje. Vamos ver aqui, eu vou passar um videozinho para vocês, rapidinho, de um minuto e pouco. Sobre como funciona uma usina hidrelétrica. Fazem parte de uma usina hidrelétrica o reservatório, a barragem, o vertedouro e a casa de força, onde ficam as turbinas e os geradores. A usina conta ainda com duas estruturas complementares, a subestação elevadora e a linha de transmissão. O reservatório é formado pelo represamento da água de um rio pela barragem. Aqui, a água terá duas saídas, o vertedouro e a casa de força. O vertedouro serve para controlar o nível de água, principalmente na época da cheia, evitando assim que a água passe por cima das demais estruturas. A casa de força produzirá energia elétrica. Um grande volume de água represada desce rapidamente e faz girar as pás das turbinas, que movimentam o eixo dos geradores, produzindo eletricidade. E agora, será conduzida por cabos até a subestação elevadora e repassada para a linha de transmissão. Toda a energia elétrica... Então, o que é importante para a gente aqui, ó... O que é importante para a gente aqui para a aula de hoje? Qual que é a ideia da usina hidrelétrica? Você tem água em movimento e ela vem aqui, opa... Vem para cá, aqui a água. E aí você tem a barragem, né, que você construiu, que tem a usina. Essa água vem aqui para uma turbina, faz a turbina girar, que gera um monte de imã, usa a indução eletromagnética. Mas o que a gente tem? A gente tem o movimento da água que vira energia elétrica, por alguns processos aí que a gente agora não importa. A gente vai ver isso lá em física 3, o processo é exatamente de como isso funciona. Mas a ideia principal é você perceber que a gente tem água em movimento e que é o que a gente vai ver hoje, que a gente chama de energia cinética. E essa água em movimento, ela vira o que? Energia elétrica. Então a gente tem a energia, só que em formas diferentes. A gente tem a energia cinética, que está associada ao movimento, que é o tema da aula de hoje. Mas a gente utiliza essa energia e converte ela em outro tipo de energia. Energia elétrica. Então essa é a ideia por trás da usina hidrelétrica. Utiliza energia cinética e transforma em energia elétrica. Agora na energia térmica, na usina térmica elétrica, como é que ela funciona? Esse aqui está um desenho, mas ele talvez seja um pouco complicado de a gente tentar explicar agora. Mas esse aqui é um esqueminha de uma usina. Mas o princípio de funcionamento é bem simples. A gente tem uma fornalha, que aí você coloca o carvão aqui e taca fogo no carvão, igual se fosse uma churrasqueira. E aí esse carvão, pegando fogo, ele esquenta uma água, que está no reservatório. Essa água faz um vapor, esse vapor está em movimento. E esse vapor em movimento é que faz uma turbina girar e aí faz o mesmo processo da usina hidrelétrica. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente esquenta a água, a água começa a se mover por causa do vapor, aumenta o volume, tem uma diferença de pressão. Então ela vai andando para cá nessa direção e aí ela gira a turbina e a turbina gera o gerador, que faz a energia elétrica. Aqui eu percebo que a gente não parte do movimento da água, porque a água inicialmente ela está parada. Então a gente parte de outra fonte de energia. Qual que é a fonte de energia? É da queima do carvão. Então a gente queima o carvão e onde que estava a energia nesse caso? Estava na energia química, ela estava dentro das ligações químicas do carvão. Então você quebra essas energias químicas quando você joga, queima ele. Quando você quebra as ligações, ele solta energia. Então você solta a energia e aí essa energia esquenta a água, ou seja, dá energia térmica para a água. Então estava na energia química lá do carvãozinho. Aí ela vira energia térmica. Aí essa água que está ganhando energia térmica, está esquentando, ela evapora e ela começa a se mover. Ou seja, vira energia elétrica, energia cinética, desculpa. E aí essa energia cinética que faz girar a turbina e que gera energia elétrica. Então a gente tem alguns passos a mais aqui na usina termoelétrica. A gente parte da energia química, que estava lá dentro do carvão. Vira energia térmica quando você esquenta a água. Aí ela vira energia cinética porque ela começa a se mover, porque aumenta o volume. Então tem uma diferença de pressão que faz ela se mover. E aí a gente tem energia elétrica. Então percebe que tem vários passos, mas o que eu quero que vocês compreendam agora é que existe uma passagem de energia, uma conversão de energia de uma energia para outra. E que energia, ela pode se manifestar de diversas formas diferentes. Mas quando eu falo energia, é energia. É uma coisa só. Ela pode estar em tipos diferentes. E aí, uma das coisas mais importantes da energia, que é por isso que a gente estuda tanto ela, é que a gente tem uma coisa chamada conservação de energia, que vale no nosso universo. Então a conservação de energia fala para a gente que a energia, ela não some. Ela se transforma de um tipo para outro. Então a energia, ela não vai desaparecer. Ela vai sempre se converter de uma forma para outra. Então a energia sempre vai se conservar a quantidade de energia que existia no universo. Quando ele foi criado, é a mesma quantidade de energia que existe hoje. Então não muda essa quantidade de energia que a gente tem no nosso universo. E aí quando a gente fala de conservação de energia, a dica que eu sempre dou para você tentar entender isso, isso vai ajudar a gente nas contas também, é ficar se perguntando. Aonde que estava a energia e para onde que ela foi? Essa é a dica que eu dou para você trabalhar com conservação de energia. Se pergunta onde estava a energia e para onde que ela foi. E aí a gente vai associar para cada uma dessas perguntas uma equaçãozinha, a equação vai sair muito rápido, muito fácil. Então lembra lá que a energia se conserva, então não tem como criar energia do nada, ela não aparece do nada. Todo ano surge lá na internet vídeo de pessoa que cria motor, que você joga água e o motor anda. Não mentira, gente, isso daí a gente já sabe que não funciona. Por quê? Porque a energia não pode aparecer do nada, você tem que transformar ela de um lugar e jogar para o outro. Lembrando aqui, na frasezinha famosa do francês Lavoisier, ele falava assim, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso não vale para a química, não vale para tudo na vida. Para as coisas você perde sim, mas na questão da energia não. Você transforma ela em outras coisas. Então vamos só dar uma treinadinha aqui, para a gente perceber de que forma está a energia. Tem uma energia que é associada ao movimento, então quando as coisas estão se movendo, a gente diz que elas têm energia cinética, que é o que a gente vai ver hoje. Mas é legal você já saber outras formas, para você já perceber que isso não é só uma questão teórica que a gente está fazendo. Essa parte da energia é a parte talvez que você mais vai utilizar para frente aí na sua vida. É a parte que se você não entender isso aqui, você está perdido. Você sempre vai ter uma limitação muito grande. Então essa parte de conservação de energia, das formas da energia, é extremamente importante, não importa sua área. Essa aqui é muito importante mesmo. Então você vê alguém se movimentando, você já pensa lá, opa, tem energia cinética aí. Então esse aí é o primeiro passo que você precisa saber. Outro que a gente vai ver, não hoje, mas a gente vai ver na semana que vem, é em relação à altura. Quando uma pessoa está mais alta do que a outra, e ela está no planeta Terra, ou está no planeta que tem gravidade, quando tem gravidade e tem diferença de altura, a gente fala que a energia é potencial gravitacional. Gravitacional. Então outra maneira da energia se manifestar. Quando você sobe que você está mais alto, você tem mais energia. Energia potencial gravitacional. É uma das formas de você ver ela. Ah, mas a pessoa está parada. Ela está parada, não tem energia cinética, mas ela pode ter outros tipos de energia. E tem uma energia associada à variação de altura, que é a energia potencial gravitacional. A gente vai ver ainda na física 1. A gente também vai ver na física 1 a energia potencial elástica. Então ela tem a potencial elástica, que é associada a molas. Então quando você tem uma mola, segurando aqui, tem um barbantinho aqui, assim funciona, isso aqui é uma catapulta, tá? que servia para matar pessoas ou quebrar muralhas. Mas enfim, você tinha um elástico aqui, aí você girava o elástico e aí o elástico girava de volta e ele lançava uma pedra aqui nas pessoas. E aí matava as pessoas. Ou não, se desviasse da pedra, aí não matava. Mas quando você gira aqui o elástico, fica uma energia guardadinha dentro do elástico. E aí a gente chama ela de potencial elástico. Ela fica guardando da mola, do elástico. Então essa é uma das maneiras de você armazenar energia. Pensa assim, quando você solta o elástico, começa a se mover a pedra, a pedra ganha energia cinética. Da onde comece a energia? Veio do elástico aqui, que estava armazenada dentro do elástico, na forma potencial elástica. Outra maneira que a gente vai ver lá é física 2. Energia térmica. Quando você esquenta alguma coisa, você tem energia térmica associada a ela. Você vai aumentando... É sempre energia, tá? Quando eu falo vários tipos de energia, mas energia é a mesma coisa, só que se manifestar de maneira diferente. Sempre importante você ter isso na sua mente. Então quando você esquenta a água, por exemplo, ela vai ganhando energia, energia térmica, que é, se você olhar as molequinhas aqui, imagina as molequinhas. Opa, tá difícil de desenho aqui. As molequinhas, elas vão estar vibrando de um lado para o outro. É mais ou menos um tipo de energia cinética, mas não é o corpo todo se movendo. Então na média aqui, o centro de massa dele tá parado. Então a gente diz que a energia cinética é zero. Mas as moleculazinhas aqui, elas estão vibrando de um lado para o outro. Elas têm uma energia, e a gente chama isso de energia térmica. Se você olhasse uma molécula individual, você poderia até pensar que ela tinha energia cinética, representada dessa maneira. Mas o conjunto todo, a gente classifica isso como energia térmica, energia associada à temperatura. Aí o clássico aqui, que você tem na sua casa, que na verdade todas as santuras anteriores, você também tinha na sua casa, a não ser que você está no apagão. Mas energia elétrica, essa aqui todo mundo conhece, está mais acostumado. Mesmo que nunca viu física, ele vai falar de energia elétrica. Energia elétrica não é o fio em si, a energia elétrica é a rigor, a energia elétrica aparece quando você tem uma diferença de potencial elétrico. Então quando você tem uma tomada, vamos desenhar uma tomada aqui, tomada de dois buracos só, e aí vamos supor que a sua casa é 110 volts. Então esse aqui vai ser o 0 volts e esse aqui, por exemplo, vai ser o 110 volts. Isso aqui é uma tomada, tá? 110 volts. E aí quando o elétron vê aqui, tem um eletronzinho, tem um eletronzinho aqui, e aí ele olha, opa, esse buraco aqui tem mais potencial, eu quero ir para lá. E aí quando você liga um fio daqui para cá, o eletronzinho vem e vem para cá. E ele ganha energia. quando ele passa daqui para cá. Ele ganha exatamente 110 elétron volts de energia. E aí essa é a energia elétrica que a gente chama, energia que você faz os elétrons se moverem. Mas beleza. De seguida adiante aqui, a gente tem também as energias que estão presas nas ligações químicas. Essa aqui é uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão de uma nanopartícula de ouro. Então cada bolinha aqui é um átomo de ouro. Ah, a gente já consegue ver átomos há muito tempo. Essa aqui era uma das minhas áreas de trabalho, das minhas especialidades, microscopia eletrônica. Mas aqui tem os átomos, cada bolinha é um átomo de ouro. E aí quando você vê que eles estão ligados, se você tenta quebrar essa ligação, você tem que dar energia, ou ele libera energia dependendo do componente químico que você tem. Aqui no petróleo, um exemplo de energia armazenada, a gente queima o petróleo e separa ele, faz gasolina, por exemplo, faz diesel. Faz diesel? Diesel é do petróleo? Acho que é. Então a energia pode estar armazenada dentro das moléculas. Aqui é um carvão, por exemplo. E também a gente tem energia armazenada dentro do próprio núcleo atômico. A gente tem prótons e nêutrons no núcleo atômico. E aí a gente tem a energia armazenada aqui dentro. Muda energia de várias formas diferentes. Então é legal sempre você já ir praticando, já ir treinando, você conseguir identificar em que forma está a energia. Isso é essencial para a gente conseguir seguir. E aí vamos lá para a conservação de energia. E aí eu trouxe um gifzinho que é bem famoso, que é aquela experiência que você solta uma pilha em uma bola de boliche. E se você está numa câmara de vácuo, essa câmara aqui é vácuo, então não tem ar aqui dentro. E aí você vê que elas caem ao mesmo tempo. Mas a ideia é o seguinte, quando você está lá em cima, opa, volta. Quando você está lá em cima, você vê que elas estão paradas. Quando elas estão lá em cima, então qual o tipo de energia que você tem? Potencial gravitacional. E aí quando você solta a presilha ali, o que acontece? Elas começam a cair, ou seja, começam a perder energia potencial gravitacional, mas ao mesmo tempo a velocidade delas começa a aumentar. Elas estão paradas ali em cima, elas chegam embaixo com uma velocidade. Então o que aconteceu? Essa energia potencial gravitacional diminuiu e ela foi convertida em energia cinética. Então a gente tem a conservação de energia, a gente perde uma e ganha a outra. Ou então aqui quando você tem energia potencial elástica, aqui no começo o cara segurando, estava parado a bola de boliche e o elástico estava esticado. Aí quando ele solta, parte dessa energia potencial elástica, ela vira energia cinética, aqui a bola azul começa a ganhar energia cinética. E o elástico perde aquela, ele esticado pintinho, então ele perde energia potencial e ele transfere essa energia potencial para a bola de boliche. Então onde que estava a energia? Energia potencial elástica, para onde que ela foi? Energia cinética. Aqui a energia química da madeira vai se transformar em energia térmica esquentando a água. Então está aqui outra forma de converter energia. Lembra que eu falei para vocês que a dica que eu dou é sempre se perguntar aonde que estava a energia e para onde que ela foi. Onde que ela estava? Na forma química. Para onde que ela foi? Na forma térmica. Outro aqui exemplo de energia térmica, que é outra energia térmica não, química que a gente tinha, por exemplo, uma bomba, uma granada. O que a gente tem? A gente tem os elementos químicos dentro da granada e aí quando você explode ela, gera uma reação química, ou seja, aquela energia que estava dentro das moléculas, ela é liberada e aí vira energia cinética, energia térmica e outras coisas. Não é sempre a conversão de uma energia para uma outra, pode ser de uma energia para várias outras. É que a gente tem tanto térmica, provavelmente formou outras compostos químicos, energia cinética, várias coisas. O conceito que a gente fala no nosso dia a dia, que não está 100% correto do ponto de vista técnico, é a gente falar que a gente está criando energia. A gente fala, vou produzir energia elétrica. Mas o que isso quer dizer na prática aqui para a gente? Quando a gente fala em produzir energia, quer dizer a gente converter qualquer tipo de energia em uma energia que a gente consegue utilizar. Em geral, a energia elétrica. Mas a gente não está criando energia. Quando a gente fala em produzir energia, quando a gente fala em produção de energia, a gente está transformando a energia de um tipo na outra. Por exemplo, quando você usa uma hidrelétrica, você transforma a energia cinética da água em energia elétrica. Mas a energia já estava lá, estava na energia do movimento da água, só transformou ela em energia elétrica. Agora, a gente pode fazer o contrário também. Se a gente tem um carro elétrico, o que o carro elétrico faz? Ele pega a energia elétrica da bateria e ela transforma em energia cinética. Então, agora você tem o processo inverso. Então, não é sempre a energia elétrica que a gente quer produzir. Quando a gente está em um carro elétrico, a gente quer energia cinética. E é o contrário. A gente transforma a energia elétrica em energia cinética. Aí muda um pouquinho a visão. Então, quando a gente fala de produzir energia, lembra que a gente sempre está convertendo uma energia na outra. Não tem como criar energia do nada. Não existe isso no nosso universo. Talvez outro universo existisse. Uma coisa interessante para você, principalmente você que é engenheiro, é a questão da eficiência. Isso aqui é uma coisa muito importante e provavelmente você já ouviu falar mais ou menos da segunda lei da termodinâmica. Mas, resumindo a segunda lei da termodinâmica, que a gente vai ver em detalhe lá na física 2, ela fala assim para a gente, sempre que a energia é transformada, é perdas. É essa a mensagem que você tem que ter na sua cabeça. Se você converte a energia de uma forma para a outra, você não vai conseguir converter 100%. Então, você nunca consegue pegar uma energia e transformar para a outra exatamente do jeito que você quer toda aquela energia. Sempre que você converte uma na outra, você vai ter energia dissipada no meio do caminho que vai virar uma coisa que você não quer. Em geral, calor. Então, em geral, energia térmica. Então, quando você quer, por exemplo, aqui, o exemplo que eu dei do carro. Você tem a energia química lá da gasolina, a sua gasolina está lá, e aí você utiliza ela para movimentar o carro. Mas, se você colocar a mão no seu motor, o motor vai estar quente. O que isso quer dizer? Quer dizer que parte da energia química que você tinha virou energia térmica. Você queria energia térmica? Não queria. O ideal é que o seu carro ficasse gelado. Se o seu carro ficasse gelado, quer dizer que você não produziu tanta... não converteu tanta energia em energia térmica. Não faz para a gente ter energia térmica no carro ou para a gente não é relevante. Então, a gente não consegue converter toda essa energia que a gente tem para a energia cinética. Porque a ideia do carro é converter a energia química, se for um carro a gasolina, o álcool ou o diesel, converter essa energia química para a energia cinética. Mas a gente não consegue fazer 100%. Isso é uma limitação do universo. É impossível você fazer um motor ou qualquer outra transferência de energia 100%. Você sempre vai ter uma perda no caminho. Em geral, vai ser energia térmica. Em geral, as coisas vão esquentar. Por exemplo, qualquer equipamento que você tem, um ventilador que seja, ele esquentou, quer dizer que já não converteu 100%. Porque parte da energia que você queria converter foi para a energia térmica e esquentou. Então, o equipamento esquentou, você já sabe que está tendo perdas. Na realidade, você sempre sabe que está tendo perdas. Não vai existir nunca uma transferência de uma conversão de energia 100%. Essa é mais ou menos uma das interpretações da segunda linha termodinâmica. Para você ter uma ideia aqui, está aqui o gráfico do Prio, se eu não me engano. É um carro híbrido. Mas aqui eles fizeram um gráfico das perdas que você tem da gasolina. Porque eu falei para vocês que isso não é 100% eficiente. Então, aqui, se ele é a gasolina, 35,2% que vira energia cinética. Então, a eficiência do carro é só 35,2%. E aí, ele coloca lá, o verdinho aqui é perda por calor. Aí, esse aqui é perda mecânica, porque eu não sei exatamente o que é. Aí, o roxinho mais escuro, 15,8% você perde porque você joga o gás para fora. Aí, o 19,9% é combustão, porque ela não queima 100% do material. E assim vai. E aí, então, você tem, por exemplo, num carro moderno, você vai ter uma eficiência bem menor. Se você quiser comparar, talvez, com o topo da linha, o topo da linha talvez seja um carro de Fórmula 1. O carro de Fórmula 1, ele tem a eficiência da ordem de 47%. Então, os motores aí, eles não são, não chega a ser tão eficientes como você pode imaginar. Esses motores que têm queima de alguma coisa, eles estão limitados pelo ciclo de Carnot, que a gente vai ver lá em Física 2. Mas esses motores que fazem queima, eles sempre vão ter uma eficiência bem baixa. Bem baixa no sentido bem menor que 50%. Ou um pouco menor, né? Que já muda um pouco se a gente pegar o motor elétrico. O motor elétrico, ele não tem queima. Então, ele não é uma máquina termodinâmica. Então, aí ele já pode ser mais eficiente. Ele não está limitado pelo ciclo de Carnot. E aí, se a gente pegar o motor elétrico, por exemplo, do carro da Tesla, a gente já vai ter uma eficiência próxima de 90%. Quando eu peguei esses dados, né? Fazer alguns anos, talvez a eficiência já é um pouco maior. Mas o motor elétrico, ele é bem mais eficiente que o carro combustão. Aí, numa análise rasa, provavelmente se você falar com uma pessoa que só lê até a primeira página das coisas, só lê manchete de jornal, ele vai falar assim, ó. Ah, ou seja, se a gente tiver, todo mundo tiver carro elétrico, a gente vai poupar um monte de energia, e aí a gente vai ter bem menos perdas. E aí eu te pergunto, a energia que o motor elétrico usa veio de onde? Porque se você compara só o motor a gasolina, que é a combustão, a 47% eficiente, o motor elétrico 90%. Então o motor elétrico, ele é muito melhor do que o motor a combustão em termos de sustentabilidade, de você preservar o meio ambiente. Então se você só olha esses números, você vai falar isso e provavelmente vai enganar 99% das pessoas. Mas a pergunta que você tem que fazer é da onde que vem a energia para o motor elétrico? Se a energia que vem da sua tomada para você reabastecer seu carro elétrico, ele vem de uma usina termoelétrica, você está queimando carvão lá no começo da cadeia. Então você está gerando poluição, uma usina termoelétrica tem uma eficiência baixa, porque ela é a combustão. Então você vai ter perdas lá no começo da cadeia. Não é porque aqui no final da cadeia que a eficiência é alta, que quer dizer que seja menos prejudicial à natureza. Então tem que avaliar a cadeia toda. Não estou dizendo que o motor elétrico é pior. Eu acho que ele é melhor em termos de sustentabilidade, mas não é tão simples a conta comparar o 90% com o 47%. Você tem que comparar lá toda a cadeia produtiva do seu combustível. Por exemplo, aqui no carro, no carro a combustão, o que você faz? Você pega o petróleo e você separa lá o seu combustível e queima ele. Então essa é a cadeia produtiva. Já no motor elétrico, você tem que ter energia elétrica. A energia elétrica pode vir em uma fonte extremamente suja como uma usina termoelétrica. Então não é assim tão simples para você avaliar o que é melhor para a natureza. Cuidado aí, tá gente? Um exemplo aqui que eu gosto bastante que eu sou defensor da ciência, né? Eu acho que a ciência ajuda a gente a aumentar a sustentabilidade, ajuda a gente a salvar o meio ambiente. E ao contrário, tem bastante gente que fala que a ciência só prejudica o meio ambiente. Eu acho que ela ajuda. Posso dar um exemplo aqui para você, né? De uma coisa que todo mundo usa há muitos anos, que é uma lâmpada, né? Antigamente a gente tinha velas. Quando você assiste a novela das seis da Globo, geralmente o pessoal usa velas. Ou quando você vai fazer um jantar romântico, você usa velas. E aí você pode... Lembra que eu falei que quando a coisa esquenta é que você está perdendo energia aí na forma térmica? Evidentemente, se você tem uma vela, você tem fogo e fogo é quente, né? Isso aí todo mundo sabe. Então, se você contar quanto dessa energia que você tem aqui da queima que vira luz, é aproximadamente 0,2%. Então, uma vela é extremamente ineficiente para gerar luz. Para gerar calor, ela é eficiente. E aí inventaram a lâmpada, né? Essa lâmpada incandescente, ela já é proibida de vender já. Lâmpada incandescente dessa daqui, acho que você não encontra mais. Mas quando eu era jovem, adolescente, faz poucos anos que proibiram essa lâmpada, acho que menos de 10. E aí você tinha um fiozinho aqui de tungstênio que você esquentava ele, ele ficava bem quente, e emitia fótons aqui, ó. E aí emitia luz. E queimava pra caramba, toda vez você tinha que trocar isso aqui, sei lá, umas duas, três vezes por ano queimava a lâmpada, você tinha que trocar a lâmpada. E aí isso aqui é aproximadamente 2% eficiente, tá? 2% da energia elétrica que você gasta aqui vira luz. Aí inventaram a fluorescente, que já é em torno de 10% eficiente. E aí por último o que a gente tem agora é a de LED, que é em torno de 15% eficiente. E aí eu acho que... E essa aqui não queima, né? Você nem troca mais ela. Eu acho que inclusive teve uma disrupção no mercado de escadas, né? Porque não precisa mais trocar a lâmpada. Acho que até a empresa de escadas perdeu dinheiro com a invenção da lâmpada LED. Porque essa aqui é incandescente, a gente tinha que trocar o tempo todo. Agora essas de LED você coloca uma vez durante 10, 15 anos. Eu nunca vi queimar uma de LED. Mas qual que é a ideia aqui da sustentabilidade, ó? Pra você ter uma lâmpada, antigamente era aproximadamente uns 100 watts. Pra você... Pra você fazer o... Pra você iluminar um quarto de maneira decente, você ia procurar... Você ia procurar uma lâmpada de aproximadamente 100 watts. Quer dizer que ela usa 100 joules por segundo. É isso que ela gasta de energia. Então ela tá utilizando 100 joules de energia por segundo. E ela libera quantos na forma de luz? 2%. Então 2 watts. 2 joules por segundo vira luz. Já essa lâmpada aqui de LED, pra você ter a mesma luminosidade, em vez de 100 watts, você vai utilizar aproximadamente 12. Mais ou menos, né? Dependendo do modelo. Mas é mais ou menos dessa ordem. 12. Então você usa 12 joules por segundo pra iluminar a mesma coisa que você precisava de 100. Agora imagina isso que em todas as casas de todo o... De todo o planeta. Quanto de energia você não tá poupando só nessa invenção do cara que inventou o LED azul que permitiu a gente fazer a lâmpada de LED. Só numa invençãozinha. Aqui é o quanto de energia que no mundo inteiro que não foi poupado. Porque isso aí não é importante pra gente preservar a natureza, né? Então tem invenções aí que fazem a gente... Que mudam o mundo como um todo, né? Uma dessas é a lâmpada. Então beleza. Só entrando já quase finalizando aqui pra gente discutir um pouquinho só isso aqui. que é bem ENEM mesmo. Só pra gente ver que as fontes renováveis de energia que são da onde que vem as energias a energia que a gente pega. Então a gente... No ENEM, né? Pelo menos a gente separa em fontes renováveis e não renováveis. Isso é uma das maneiras de classificação, né? Não é a única. Obviamente. Mas... Nessa renovável a gente pode utilizar a energia cinética do vento que a gente chama de eólica. A gente pode utilizar a energia solar que a gente pega os fótons, a luz que vem do sol e transforma ela em energia elétrica ou energia térmica se você quiser. Aí tem a bioenergia, né? Que faz o álcool que você pega aí da cana. A hidráulica que vem da água que é das usinas hidrelétricas. E também tem a geotérmica que é aquela que sai em vapor de água lá de baixo da terra. Se você assistiu o Vikings é lá daquele pessoal dos países frios. Eles têm energias... Eles têm fontes geotérmicas que saem do centro da terra. Então a gente considera essas renováveis porque a gente imagina que elas são... Você pode sempre ir fazendo mais. É claro que na escala do universo de bilhões de anos nenhuma energia é renovável, né? Tudo vai ser destruído em algum momento. Inclusive o sol vai parar de existir. Mas para a nossa vida que a gente vive aqui na terra isso é relativamente renovável. E aí não renovável em geral a gente tem combustíveis fósseis tipo o petróleo que vem lá dos dinossauros então ele está embaixo da terra e uma hora vai acabar. Mas a gente já ouviu falar que o petróleo vai... Quando eu era criança a gente já ouvia falar que o petróleo ia acabar. E aí hoje ainda ouço falar que ele vai acabar em 50 anos. É sempre assim. O petróleo sempre vai acabar em 50 anos. Desde que eu sou criança ele vai acabar em 50 anos. Não sei. Vai acabar em algum momento? Provavelmente sim. Quando não sei. Mas cada vez a data vai indo mais para frente. Também tem o carvão mineral das usinas termoelétricas. Você queima o carvão que é um pouco diferente do carvão que você tem para fazer churrasco. O carvão que você tem para fazer churrasco ele é de árvore. O carvão ele é feito... O carvão de churrasco você queima uma árvore sem gerar fogo. É meio esquisito isso, né? Mas você não deixa ela pegar fogo. E aí tem o gás natural. Isso aqui a gente vê lá na Venezuela. Aqui vem lá da Venezuela o gás natural que a gente usa na cozinha. Na Europa isso aqui é bastante importante. O gás natural para esquentar as casas no inverno. E também os combustíveis nucleares que são utilizados em alguns lugares. Eu era um grande defensor de combustíveis nucleares até a usina de Fukushima. porque eu pensava assim combustível nuclear é só medo bobo. Porque se você fizer a conta de fato pelo tanto de energia que você gera mais pessoas morrem com usinas termoelétricas do que com usinas nucleares. Então isso é um fato. Usinas nucleares estatisticamente são mais seguras. O problema é que uma usina lá do Japão a de Fukushima ela teve problema por falta de manutenção. Isso lá no Japão o pessoal leva as coisas a sério. Agora imagina uma usina aqui no Brasil. Será que o pessoal vai fazer a manutenção correta? Vai utilizar os produtos corretos para fazer? Tenho minhas dúvidas. Pode ser que seja 100% correto? Pode ser. Mas no Japão não foi. Imagina a gente Brasil brasileiro a gente tentando construir uma usina nuclear aí. Qual é a chance de dar problema? Mas pode ser que não dê. Mas aí tenho minhas dúvidas. E aí só com alguns exemplos de onde que a gente usa energia no nosso dia a dia além de tudo isso que eu mencionei. Obviamente a gente tem aqui na nossa conta de energia elétrica que tem a conta de energia e aí ela vem em quilowatt hora. Isso aqui é o seu consumo. Um quilowatt hora é 3.600.000 joules. A gente usa joules no sistema internacional para falar de energia. Na conta de luz eles falam em quilowatt hora. Tem gente que coloca assim quilowatt por hora isso aqui tá errado tá gente? Isso aqui eu vejo na TV direto quilowatt por hora isso tá errado. É multiplicado é um quilowatt vezes uma hora aí dá joules. Quilowatt por hora não faz sentido nenhum tá errado. É vezes tá? Um quilowatt vezes hora. E aí isso aqui dá 3.600.000 joules. Você também pode olhar na sua bolacha traquinas e aí vai tá lá o valor energético dela. Vai tá em calorias 140 quilocalorias que é equivalente a 588 quilojoules ou mil joules 588 mil joules a cada 30 gramas aí de traquinas morango. Então reparem aparecendo joules de novo porque a energia tá em formas diferentes isso é importante. E aí quando eu fiz esses slides aqui acho que foi em 2018 se eu não me engano tinha um decreto de liberação de armas e aí a potência das armas não é a potência no sentido que a gente fala na física mas é a potência que a gente imagina que seja no dia a dia. E aí você as armas aqui elas são classificadas pela energia cinética que você dá pra bala também em joules olha aqui percebe que tem muitas aplicações aí de energia por isso que eu falo que é uma das mais importantes muito importante você aprender essa parte de energia Então chega de conversa vamos para a matéria de hoje das continhas lembrando que esse resumo inicial é pra você relembrar da onde que vem energia pra que que serve pra você ver como ela é importante talvez aquele vídeo da hidrelétrica que eu tenho que precise cortar na edição pra não levar strike no YouTube mas depois eu descendo então seguindo aqui adiante vamos para o nosso quadro que a gente vai escrever algumas coisas aqui então partindo lá do comecinho dividir o quadro em dois vou apagar aqui colocar um título o título da aula de hoje é trabalho e energia trabalho e energia e aí o que que a gente vai ver hoje né deixa organizando aqui viremos hoje a gente vai ver lembra que a gente tá vendo o movimento de um ponto de um ponto isso aqui é o que a gente vem vem vendo nos últimos tempos nas últimas semanas e hoje a gente vai falar de energia então esse é o assunto novo aqui que vai aparecer e aí a gente vai ver duas coisas de energia a gente vai ver a energia cinética e a gente vai ver também o trabalho começar a ver trabalho lembrando aqui que essa energia cinética é aquela associada ao movimento muito importante e não vamos esquecer não sei nem porque eu cortei aqui mas beleza e aí a gente vai estar falando de energia cinética esse é o nosso assunto principal de hoje e eu já falei mas eu vou anotar que é sempre bom anotar vamos lembrar que a energia pode ter várias formas formas de energia ela pode estar por exemplo na massa que eu não cheguei a citar mas lembra que a equação do Einstein é igual a mc² a energia equivale a massa vezes o estado da luz ao quadrado ela pode estar por exemplo numa água fervendo ela pode estar em energia elétrica e muitas outras então por isso colocam etc aqui o tivio tem várias formas diferentes então lembra aí que a energia pode estar em várias formas diferentes e a gente vai ver hoje a energia cinética outro ponto importante aqui de você saber é possível converter uma forma de energia em outra foi todo aquele nosso papo até agora então vou anotar aqui é possível converter converter um tipo de energia em outro então exemplos aqui exemplo que a gente viu inclusive aqui exemplo da energia exemplo da hidrelétrica hidrelétrica aqui que a gente tem na usina hidrelétrica a gente tem o movimento da água que é convertido em energia elétrica ou seja energia cinética da água em energia elétrica então a gente pega energia cinética e transforma em energia elétrica vamos agora para a energia cinética em si então só lembrando aqui da energia que ela pode ter várias formas dá para converter um tipo de energia na outra lembra que a energia não se perde mas quando você transforma energia na outra você não consegue transformar 100% no que você quer você acaba perdendo um pouco não perdendo no sentido de desaparecer mas ela vira outra coisa que você não queria e assim por diante mas vamos lá para o assunto principal que é a energia cinética lembrando aqui ela é a energia associada ao movimento como que a gente escreve ela aqui qual que é a equação a gente coloca um K maiúsculo geralmente é um K maiúsculo que é igual a deixa eu trocar de página na realidade que eu vou descrever outras coisas melhor se eu trocar de página então apaga aqui como que eu escrevo energia cinética igual a m v ao quadrado sobre 2 tem que memorizar essa equação é bem importante você memorizar nessa equação que ela vai aparecer o tempo todo essa aqui equação da energia cinética é o tempo todo que ela aparece isso aqui é uma das que vale a pena você saber então esse K aqui o que ele é a energia cinética por que K porque porque inglês kinetic que é com K lembra daquele videogame que tinha antigamente acho que foi o primeiro da geração dele que tinha uma câmera que você se movia acho que era um Xbox e aí ele vinha com kinetic que é esse aqui o K de energia cinética qual que é a unidade no sistema internacional é o Joule lembra pode ser caloria pode ser quilowatt hora mas no sistema internacional é Joule o que é um Joule um Joule é o quilograma metro ao quadrado por segundo ao quadrado isso é um Joule e cuidado aqui ele é uma grandeza escalar energia é escalar vou até escrever aqui não é vetor então energia não é vetor energia escalar cuidado aí o que mais que a gente tem a gente tem M que é a massa e ela vai ser dada em quilograma e a gente tem V que é velocidade que é dada em metros por segundo e tem o 2 que é 2 outra coisa importante aqui da energia cinética ela não depende da direção tá gente não depende da direção porque ela é escalar então não importa para que lado você está correndo a energia cinética vai depender só da velocidade não importa para que lado que é então não depende da direção e aí vamos fazer alguns exemplos para você sentir como é que funciona essa equação então a gente tem aqui imagina aqui comigo vou pegar um exemplo que a gente tem um Fusca a gente tem aqui um Fusca deixa eu desenhar um Fusca aqui ó está aqui o Fusca e aí ele está andando com uma velocidade para cá esse Fusca ele está andando com uma velocidade de 108 quilômetros por hora e aí você olha no manual do Fusca a massa do Fusca é igual a 800 quilos e aí eu te pergunto qual é a energia cinética desse Fusca aí então o que a gente vai fazer a energia cinética mv quadrado sobre 2 é só substituir na equação e você encontra e eu se encontro o valor só cuidado que essa velocidade não está no sistema internacional ela tem que estar em quilômetros por hora sem converter ela para metros por segundo aí eu escolhi os números para dar 30 metros por segundo para ficar fácil a conta então essa é a velocidade cuidado aí que as unidades não vão esquecer isso nessa altura do campeonato então qual que é a energia cinética desse Fusca é a massa que é 800 vezes a velocidade ao quadrado que é 30 ao quadrado opa e isso divide por 2 né quanto que deu essa continha eu fiz ela em casa deu 360 mil joules então essa é a energia cinética do Fusca e aí quando você freia o que acontece você perde essa energia ela vira térmica o freio do o contato do pneu com a estrada fica quente e aí você toda aquela energia vira energia térmica mas agora vamos imaginar que você tem um tanque de guerra então essa é a energia cinética do Fusca a 108 por hora agora você tem um tanque de guerra e aí esse tanque ele está a mesma velocidade só para a gente comparar ele também está a 108 quilômetros por hora e obviamente 108 quilômetros por hora é 30 metros por segundo só que a massa do tanque é muito maior a massa dele é 70 toneladas ou 70 mil quilos aproximadamente depende do modelo tá e aí eu quero calcular a energia cinética dele percebe que eles estão na mesma velocidade só que eu aumentei a massa e aí aumentando a massa aqui eu substituo na equação vezes 30 quadrados divido por 2 isso aqui deu quanto deu fiz a conta em casa deu 31 milhões e 500 mil joules mas o que acontece agora é que provavelmente você não faz ideia se isso é muito ou se isso é pouco né então vamos comparar com uma coisa que a gente conhece no dia a dia que é o chuveiro chuveiro vamos só comparar aqui não tem muito a ver com a matéria de mecânica essa aqui já é termodinâmica mas é só pra gente ter uma ideia se você olhar lá no manual do seu chuveiro quando você compra ele provavelmente ele vai ter uma potência de 5 mil watts ou 7 mil watts alguma coisa nessa ordem então vamos pensar que você pegou o chuveiro de 5 mil watts a potência dele é 5 mil watts ou 5 quilowatts então essa aqui é a potência do chuveiro o que isso quer dizer quando você olha um banho de 15 minutos quanto de energia você gastou só pra você comparar aqui com a energia cinética vou fazer a conta rapidinho 15 vezes 60 tem que ser em segundos vezes 5 mil isso aqui deu 4 milhões e 500 mil joules então no banho isso aqui deu 4 milhões e 500 mil joules por um banho de 15 minutos obviamente se você for adolescente vai demorar mais mas essa energia que você gasta pra tomar um banho de 15 minutos com chuveiro de 5 mil watts compara aqui é mais do que você acelerar o fusca tá vendo 10 vezes mais com você bastante energia elétrica a gente podia também pensar na na traquinas quanto que era vamos pensar assim numa dieta quanto que o pessoal fala que uma dieta comum é uma dieta eles falam 2 mil calorias mas isso aí tá errado quando eles falam 2 mil calorias eles querem falar 2 mil quilocalorias então são 2 milhões de calorias uma caloria é igual a 4,18 joules aproximadamente então isso aqui vai dar pra gente 2 mil 2 milhões né 4,187 aproximadamente então por dia você come uma dieta de 2 mil calorias lembra que 2 mil calorias na realidade é 2 mil quilocalorias o pessoal é que fala errado eles chamam de calorias alimentares que é uma desculpa pra falar errado mas é 2 mil quilocalorias isso aqui deu aproximadamente 8,174 mil joules essa energia que você come por dia então compara aí a energia que você consome é mais do que acelerar o fusca é mais 10 vezes mais 20 vezes mais tirando aí a cota mas acho que não e é isso né alguns exemplos de como você usa equação mas o problema na verdade não é um problema é que a gente tem outras opções né porque a velocidade eu coloquei velocidades escalares mas isso é velocidade vetorial velocidade vetorial como que a gente faz aí nesse caso então vamos imaginar um plano cartesiano que é você como se fosse uma mesa você olhando ela de cima e aí você tem um objeto aqui pode ser o que você quiser pode ser um carrinho e aí esse carrinho ele tá com uma velocidade com a cor coisa de velocidade verde né esse carrinho ele tá com uma velocidade pra cá uma velocidade é V e ela não tá nem em X nem em Y perceba aqui comigo e a massa desse carrinho aqui é 2 kg e aí eu pergunto pra vocês qual é a a energia cinética mas pra facilitar eu já vou dar o vetor velocidade tá o vetor velocidade é 4i chapéu mais 3 j chapéu metros por segundo e aí como você faz pra calcular a energia cinética agora sendo que eu falei pra vocês que a energia era escalar mas a velocidade tá como vetor a gente vai precisar pegar o módulo da velocidade o módulo da velocidade achou que o módulo você nunca ia utilizar né olha utilizando de novo então a gente precisa só o módulo dessa velocidade aí como que eu acho o módulo da velocidade é só pegar a raiz quadrada e pegar cada componente ao quadrado e somar então isso aqui deu raiz de 16 mais 9 que é igual a raiz de 25 que é igual a 5 metros por segundo então esse é o módulo da velocidade então se eu te dou um vetor velocidade você vai ter que me achar o módulo pra você calcular a energia cinética então a energia cinética nesse caso vai ser igual a massa né que é 2 vezes a velocidade ao quadrado que é 5 e não esquece de dividir por 2 aí você faz a conta isso criou pra gente 25 joules de energia então se a sua velocidade é vetorial lembre de converter ela pra escalar como que você faz isso? com o módulo então aí mais uma aplicaçãozinha do módulo que a gente trabalhou bastante então é isso energia cinética não tem muito segredo e essa maneira que você calcula ela é bem arroz com feijão mesmo uma equaçãozinha bem simples de a gente calcular mas é claro que não ia ficar tão simples assim que a gente vai trabalhar também com conversões de energia né porque uma das partes que a gente mais utiliza no nosso dia a dia aqui de engenheiro ou de ou mesmo no dia que você compra gasolina no seu carro e coloca é a gente transferir uma energia na outra então a gente vai analisar como funciona essa transferência de energia e uma dessas maneiras de você transferir energia é utilizando o que a gente chama de trabalho então esse trabalho é uma das uma delas né uma maneira de transferir energia ou transformar uma energia para outra ou passar energia de um corpo para o outro de transferir energia e aí esse trabalho aqui era é aquele que você via antigamente mesmo para escolher cor aqui o trabalho trabalho eu vou chamar de W algumas pessoas utilizam tal eu vou utilizar tal ou W acho que eu vou usar W algumas pessoas usam aqui o tal que é essa letra grega aqui tal mas pode ser W de trabalho em inglês que é o work não tem problema você pode usar as duas se você quiser você escolhe qual você quer e aí aquela velha equação F vezes D só que cuidado que isso aqui é o que você via lá no ensino médio na escola agora a gente está trabalhando com vetor a gente é grande então é trabalho igual ao produto escalar de F com D e isso vai ser igual a variação da energia cinética a gente já vai ver isso depois mas está aqui a relaçãozinha que a gente tem então como que você calcula o trabalho trabalho F vezes D lembrando aqui que o trabalho ele esse que é o trabalho se você quiser usar o tal fica à vontade ele é o trabalho e sempre que eu estou falando de energia trabalho é sempre a mesma unidade é joule cuidado aí para você não se confundir a lei de energia é joule no sistema internacional lembra que pode aparecer como caloria como quilowatt-hora esse F aqui é uma força é uma força que é o que a gente vem trabalhando nos últimos capítulos e se é força ela é dada em newtons se estivesse ao vivo aqui na sala de aula é força e todo mundo ia ficar quieto também mas eu imaginaria que vocês fossem falar newtons a intenção seria essa mas provavelmente ninguém ia responder também já estou acostumado já e esse D aqui é a distância percorrida distância percorrida que é dado em metros do sistema internacional outra coisa que a gente via antigamente aqui é talvez se você fez o ensino médio muito bom você talvez viu dessa maneira aqui o ensino médio bom você viu o trabalho você viu dessa maneira F vezes D mas você viu ele também assim trabalho igual a F vezes D vezes o cosseno doando entre eles isso aqui você fez o ensino médio bom aí você viu dessa forma aqui também também vale aqui esse aqui é o que você viu antigamente mas a gente vai trabalhar mais com essa aqui e já vou mostrar para vocês de onde que vem isso então primeiro vamos utilizar essa daqui depois a gente passa para aquela lá de cima só para você ver a diferença não quer dizer que essa aqui de baixo está errada aquela F vezes D está errada se você só pegar trabalho igual a F vezes D está errada aqui já vai estar problema para você essa aqui tem o cosseno daí já não aí você já pode utilizar por isso que a gente vai utilizar essa aqui como cosseno já vamos ver porquê nós vamos só se acostumar aqui com o que a gente está falando fazer algumas aplicações bobas então vamos pegar alguns exemplos tem aqui um objeto e aí e aí esse objeto você pega e faz uma força nele para cá e essa força eu digo para você que ela tem um newton essa força é um newton lembra que um newton é aproximadamente o que você sente quando você segura algo de 100 gramas na mão isso é um newton e para a gente ter trabalho as coisas tem que se movimentar essa aqui talvez é uma coisa que você não percebe direto mas para a gente ter trabalho não adianta só a força existir tem que ter força e movimento se d for zero o trabalho é zero não tem como você fazer diferente então você está puxando isso aqui enquanto você está puxando o objeto está se movendo então vamos imaginar que ele se moveu aqui 3 metros então no final da sua puxada ele foi parar aqui até aumentou de tamanho sem querer mas está aqui você foi puxando e ele foi se movendo você tem que estar fazendo a força enquanto ele está se movendo se ele só se mover e você não está fazendo força também não tem trabalho e aí eu pergunto para você qual foi o trabalho então vamos lá trabalho vamos utilizar esse aqui de baixo primeiro a gente já vai para de cima trabalho igual a f vezes o d vezes o cosseno do ângulo entre eles o que é esse cosseno do ângulo entre eles o f eu já coloquei a setinha para você para facilitar a sua vida o d eu não coloquei mas para onde ele está se movendo ele está se movendo da direita para a esquerda então o d também está para cá o d está nessa direção também então qual que é o ângulo entre essa setinha amarela e a setinha roxa zero porque eles estão na mesma direção então esse ângulo θ aqui é zero então quanto que deu a f1 é 1 a distância percorrida é 3 e eu tenho que multiplicar pelo cosseno opa de zero não de zero o cosseno de zero é 1 então essa conta deu 3 joules o que isso quer dizer? contei 3 joules e aí para que serve isso? quer dizer que essa força amarelinha por conta dessa força amarelinha eu transferi 3 joules de energia para o bloquinho é isso que ele quer dizer então eu dei energia ah mas da onde que vem essa força amarela? aí não sei depende do seu problema você pode por exemplo estar puxando com o dedo sem problema então você está puxando aqui com o dedo a sua mão transferiu energia com 3 joules para o bloquinho vermelho e ele vai ter uma velocidade aqui né essa energia virou provavelmente energia cinética e vamos fazer outro exemplo aqui com o teta agora vou pegar um exemplo um pouco mais complexo eu estou fazendo uma força só que ela não está na horizontal ela está para cá e essa força agora ela tem 4 newtons e ela está fazendo o ângulo teta aqui com a horizontal de 60 graus e de novo o meu objeto andou 3 metros 3 metros 3 metros aí eu quero calcular o trabalho e aí eu vou lá de novo trabalho igual a força qualquer força força 4 4 qual que é o d3 só que agora o ângulo entre vou imaginar aqui o d está para que direção está para cá o d e então o ângulo entre a força e o d são 60 graus vezes o cosseno e aí eu faço minha conta normal 4 vezes 3 vezes o cosseno de 60 então é 4 vezes 3 vezes o cosseno de 60 aqui é meio então você faz essa conta isso aqui deu 6 joules então olha aqui eu multipliquei a força por 4 antes era 1 ela foi para 4 só que eu multipliquei o trabalho só por 2 por quê? porque eu tenho um ângulo aqui então esse ângulo vai diminuir o trabalho que eu estou fazendo o maior trabalho possível é quando a força e o deslocamento estão na mesma direção esse é o maior trabalho possível se você gosta de vetor você pode imaginar que a gente a parte da força que faz trabalho é a componente se você fizer uma decomposição é a componente da força que está na direção do movimento lembra aqui do colado separado é mais ou menos a mesma coisa a força que faz o trabalho efetivamente é a componente da força quando você decompõe que está na direção do deslocamento é isso último exemplo dessa parte antes de deixar ele um pouquinho mais complexo ah, mas não para de ficar mais complexo claro que não ah, mas agora eu já aprendi só o mais fácil o que você fala é o seguinte você quer provavelmente está fazendo uma graduação não sei quem é você mas provavelmente está fazendo uma graduação para ganhar dinheiro aí eu te pergunto quem é que vai te pagar para você fazer algo fácil se algo fácil que o sobrinho do dono consegue aprender no final de semana por que ele te pagaria dinheiro para fazer isso você tem que aprender o difícil ninguém vai te pagar nada para fazer coisa fácil se for fácil o sobrinho do dono faz então você tem que saber o difícil o que eu faço todo mundo já sabe tem coisas difíceis que não tem a ver com matemática cada um na sua por exemplo tem gente que se comunica muito bem essa é uma coisa difícil é uma habilidade difícil também opa a força para cá é de 10 minutos então agora vamos pensar aqui de novo o mesmo probleminha de novo esse deslocamento de 3 metros só que agora a força está para cima aí você se pergunta mas como é que ele está se movimentando se a força está para cima ele poderia estar se movimentando antes já já tinha uma velocidade inicial então ele continua se movimentando aí a força está para cima a força está aqui perpendicular ao movimento o que acontece quando a força está perpendicular ao movimento vamos fazer a conta aí trabalho igual a F que é 10 vezes o D que é 3 vezes o cosseno do ângulo quanto que é o ângulo? o ângulo aqui é 90 graus então é o cosseno de 90 quanto que é o cosseno de 90? é 0 então o trabalho deu 0 então percebe aqui que se a força é perpendicular ao deslocamento o trabalho é 0 isso aparece bastante no... que é um... que sempre peço nas provas e a galera sempre erra é impressionante mas... qual é o trabalho da força normal? a força normal ela é perpendicular à superfície se você está se movimentando aqui na direção da superfície a força normal sempre vai estar fazendo 90 graus o deslocamento então não sei... eu acho que a força normal é sempre... o trabalho da força normal é sempre 0 não consigo pensar em nenhum exemplo contrário o trabalho da força normal é sempre 0 porque ela faz 90 graus com o seu movimento eu sempre pergunto isso e a galera sempre erra então vamos pra frente cadê? eu falei pra vocês agora há pouco que a maneira mais formal que a gente vai ver do trabalho é aquela lá deixa eu até colocar o título aqui vou colocar o título primeiro produto escalar então eu falei pra vocês que a maneira formal que a gente vai ver o trabalho é trabalho igual a F produto escalar com D então essa é a maneira mais formal que a gente vai fazer o trabalho é F isso aqui é produto escalar lembra que o produto escalar é esse pontinho aqui se você coloca assim tá errado não pode colocar o X isso aqui é produto vetorial tem que ser o pontinho não pode ser o X coloca o X tá errado tem que ser o ponto produto escalar é o ponto não é o X e aí vamos pensar o seguinte aqui vamos pensar naquele problema exatamente igual ao que eu tinha feito o segundo então a gente tem aqui o bloquinho e a gente tem aquela força pra cá que é 4 newtons e ela faz aqui 60 graus essa é a força que a gente faz e faz 60 graus e aí de novo a gente se movimenta aqui ao mesmo tá 3 metros mesma coisa de antes só que agora eu tô querendo fazer na forma vetorial isso aqui eu quero que vocês aprendam então primeiro eu só vou colocar meus eixos aqui o X pra cá e aí lembra que quando eu tenho alguma força alguma coisa que não tá nem X nem Y que ela tá distribuída nos dois a gente tem que fazer decomposição então vamos fazer decomposiçãozinho aqui eu tenho um Fx aqui e um Fy pra cá e aí vamos lembrar que o Fx é igual a F coseno de θ e o Fy é igual a F seno de θ se você quiser colocar isso em valores esse aqui de cima vai ser lembra que o cosseno de 60 é meio então isso aqui vai dar pra gente dois newtons e o seno de 60 raiz de 3 sobre 2 então isso aqui vai dar 2 raiz de 3 newtons só fiz a decomposição aqui do do vetorzinho e eu também vou e aí eu posso escrever o vetor F o amarelinho então ele tem 2 na direção X então ele é 2 e chapéu mais 2 raiz de 3 J chapéu tudo isso em newtons então esse é o vetor amarelo percebe que você tem que fazer decomposição eu já fiz rapidinho que eu já estou supondo que você está craque nessa parte de decomposição de vetor então decompose esse é o vetor amarelo que eu tenho o vetor deslocamento ele é o que? ele é 3 na I chapéu metros esse é o vetor D se eu quero fazer aqui o produto escalar o para achar o trabalho eu preciso fazer o produto escalar do amarelo com o roxo como que eu faço o produto escalar? eu multiplico I com I J com J então vai ficar assim 2 vezes 3 mais 2 raiz de 3 vezes qual que é a componente em J do D? não tem nada então é 0 então esse termo aqui vai embora porque está multiplicado por 0 isso aqui deu quanto? 6 joules bateu o que a gente tinha feito antes? bateu eu tinha dado aqui a 6 joules então fiz aqui por produto escalar ah, mas eu não lembro produto escalar não lembro como é que faz então vamos revisar esse produto escalar vai ser importante para a gente revisando porque lá no capítulo 3 vou fazer em outra página aqui lá no capítulo 3 não prestei atenção então vamos lá revisando produto escalar e aí eu vou definir para a gente dois vetores aqui quaisquer agora eu vou mudar as cores aqui tá gente? cuidado aí então ele tem uma componente AX na direção em chapéu mais uma componente AY na direção J chapéu mais uma componente AZ na direção K chapéu e eu também tenho um vetor B qualquer que ele é igual a BX na direção em chapéu mais BY na J chapéu mais BZ na caixa chapéu então são dois vetores genéricos aí e aí eu quero fazer o produto escalar de A com B como é que fica? é uma receitinha de bolo aqui como é que fica? ele fica AX vezes BX mais AY vezes BY mais AZ vezes o BZ então é assim que eu faço o produto escalar eu só multiplico cada componente e aí eu somo e aí tem uma coisa meio óbvia assim se eu tenho um produto escalar o resultado que eu tenho é um escalar então esse resultado aqui do produto escalar é escalar o que quer dizer escalar? que não é vetor ou seja ele deixa de ser vetor deixa de ser vetor então quando eu faço um produto escalar de dois vetores o resultado é um valor escalar ou seja o resultado não é um vetor o produto escalar me dá um resultado escalar o produto vetorial me dá um resultado um vetor então o produto escalar dá um escalar o produto vetorial dá um vetor mas os dois produtos são feitos a partir de dois vetores lembra disso daí se você não lembra vamos só fazer um exemplo bem rapidinho aqui um exemplo numérico então vou pegar um vetor A vamos dizer que ele é tipo 1 e chapéu mais 3J chapéu mais 4K chapéu e o B é igual a I chapéu menos 2J chapéu tá bom esses são os dois vetores e aí eu quero fazer aqui A produto escalar com B lembra que é o pontinho não é o X o X é produto vetorial então vou fazer aqui 2 vezes aqui o 1 o 1 está escondido mais 3 vezes quanto que é aqui menos 2 então é 3 vezes menos 2 cuidado com o sinal mais 4 e aqui não tem nada então é 0 logo de cara esse termo vai embora então quanto que deu 2 vezes 1 2 3 vezes menos 2 2 menos 6 igual a menos 4 está feito produto escalar esse é o produto escalar tem uma propriedade que a gente vê lá em GA e aí vocês já vão entender porque aquela equação do ensino médio vale que é a seguinte o produto que é uma das propriedades do produto escalar o produto escalar ele pode ser encontrado com o módulo do A vezes o módulo do B vezes o cosseno do ângulo entre eles essa é uma das propriedades do produto escalar e é por isso que aquela equação lá do ensino médio trabalho igual a FD cosseno teta ela vale porque você utiliza essa propriedade do produto escalar então você tem essas duas opções você pode utilizar com o cosseno ou com o vetor aqui se você tem dois vetores já utiliza os vetores se você tem o ângulo entre eles utiliza essa daqui então se você tem os dois vetores faz o produto escalar se você não tem os dois vetores você tem os módulos e o ângulo aí você utiliza com o cosseno de teta são as duas opções que você tem para você fazer escolha aí aqui dependendo dos dados que você tiver você usa uma ou você usa outra por último hoje a relação entre o trabalho e a energia que eu falei para vocês que o trabalho era a maneira da gente transferir energia mas eu só mostrei como é que calculava o trabalho agora a gente vai ver como a gente parte do trabalho vai para energia então estou falando do trabalho versus energia e aí essa equação já estava escrita lá mas eu escrevi assim para vocês trabalho igual a variação da energia cinética você pode escrever isso como também são duas opções esse delta é variação o trabalho pode ser escrito como energia cinética final menos a energia cinética inicial são equivalentes as duas equações aqui são iguais já estão escritos de formas diferentes então eu sei que o trabalho ele muda a minha energia cinética então se eu receber trabalho eu vou aumentar a minha energia cinética e se eu receber trabalho negativo ou seja eu perdi eu vou perder energia cinética vou fazer alguns exemplos que vai ficar mais fácil de entender aqui eu tenho um bloquinho de novo e agora eu falo para vocês que a massa desse bloquinho ele é dois quilogramas e eu estou fazendo uma força para cá de um newton e o deslocamento de novo é o meu três metros e aí eu pergunto para vocês se o bloquinho parte do repouso do repouso parece que eu vou dividir em dois aqui né qual a velocidade final essa é a pergunta que eu estou falando para vocês um bloquinho estava parado eu puxei ele para a direita com a força de um newton e enquanto estava fazendo essa força ele percorreu três metros e aí eu pergunto para você qual é a velocidade final primeira coisa vamos calcular o trabalho trabalho agora que eu não tenho os vetores então vou utilizar fd cosseno teta a gente já fez essa conta antes por isso que eu vou passar rapidinho a f é um a d é três e o cosseno é zero estão na mesma direção então o cosseno é zero e o cosseno de zero é um então esse aqui deu três joules então o trabalho foi três joules mas eu falei para vocês aqui que o trabalho é a variação de energia cinética ou energia cinética final menos energia cinética inicial então vamos trabalhar com isso o trabalho igual a energia cinética final menos energia cinética inicial como que eu posso escrever energia cinética final lembra energia cinética é mv quadrado só que qual a velocidade é a velocidade final sobre 2 e a energia cinética inicial é m velocidade inicial quadrado sobre 2 ah mas essa equação aqui você não passou antes ah passei energia cinética mv quadrado sobre 2 só que como ela é final tem a ver com a velocidade final e a inicial tem a ver com a velocidade inicial qual que era a velocidade inicial eu falei que ele partiu do repouso então esse v inicial é zero então esse termo todo vai embora o que sobrou sobrou só m v final ao quadrado sobre 2 então o que eu escrevi trabalho igual a m v final ao quadrado sobre 2 mas eu perguntei para vocês qual é a velocidade final vamos só ver aqui se eu tenho todos os dados que eu preciso o trabalho eu tenho tenho então não vou nem circular o trabalho eu tenho que eu acabei de calcular 3 a massa eu tenho 2 tem aqui também a velocidade final eu tenho não tenho é o que eu quero descobrir então percebe que nessa equação a única coisa que eu não tenho é a velocidade final então se eu isolo a velocidade final eu encontro o resultado que eu quero que é justamente a velocidade final então vamos isolando dessa equação aqui vai ficar assim 2w sobre m igual a velocidade final ao quadrado então a velocidade final ao quadrado é igual a raiz quadrada de 2w sobre m a rigor precisava colocar o mais ou menos aqui mas não a gente não vai fazer a diferença então vai ser raiz quadrada de 2 vezes 3 o que é o 3? é o trabalho o que é a massa? 2 então deu raiz de 3 então é raiz de 3 metros opa esse quadrado não tem aqui ele é esse quadrado aí porque eu já passei a raiz quadrada então deu raiz de 3 metros por segundo o que é isso? a velocidade final quanto que é a raiz de 3 metros por segundo? é aproximadamente 1,7 metros por segundo então essa é a velocidade que o meu objeto adquiriu relembrando aqui que a gente fez bastante passos vamos recapitular eu falei pra vocês que eu fiz uma força pra direita de 1 newton ele se moviu 3 metros aí eu falei assim se ele partiu do repouso qual que é a velocidade final? beleza eu consigo calcular o trabalho e eu sei que tem uma relação de trabalho com energia cinética e energia cinética tem tudo a ver com velocidade então essa foi a minha estratégia eu calculei o trabalho que deu 3 joules e aí eu falei esse trabalho é responsável por uma variação de energia cinética que é a energia cinética final menos a inicial a inicial é 0 porque a velocidade inicial era 0 então eu sei que o trabalho todo esse trabalho que eu dei vai pra energia cinética final mv final quadrado sobre 2 e isolei a velocidade e foi isso vamos imaginar que tem uma letra B nesse exercício letra B vamos imaginar aqui letra B e se a velocidade inicial fosse igual a 2 metros por segundo o que mudou agora eu estou dizendo pra você ele não partiu mais do repouso agora ele já tinha uma velocidade inicial e essa velocidade inicial era 2 metros por segundo então mudou um pouco aqui o esqueminho antes ele parte do repouso agora não parte mais do repouso ele parte de uma velocidade inicial de 2 metros por segundo o que eu vou fazer é a mesma coisa de antes eu vou partir da mesma equação aqui o trabalho o trabalho eu já calculei não muda porque essa equação pra calcular o trabalho não tem nada a ver com a velocidade então não mudou nada e eu vou partir direto pra essa equação aqui mv final ao quadrado sobre 2 menos opa menos mv inicial ao quadrado sobre 2 só que agora esse termo da direita ele não vai mais embora por que ele não vai embora porque a velocidade inicial não é mais 0 é 2 então eu não posso deletar ele então eu vou passar todo esse termo pro outro lado vai ficar assim trabalho mais mv inicial ao quadrado sobre 2 igual a m v final ao quadrado sobre 2 meu objetivo é isolar a velocidade final lembrando que tudo eu tenho menos a velocidade final a velocidade inicial ele me deu que é 2 vai ficar 2 sobre m w mais mv inicial ao quadrado sobre 2 igual a v final ao quadrado ou seja minha velocidade final é igual a raiz quadrada de 2 sobre m multiplicou w no trabalho mais mv inicial ao quadrado sobre 2 ah deu resultado gigante com raiz quadrada olha gente essa a partir de agora assim quando dá um monte de letra você não pode mais se assustar deu um monte de letra deu tudo bem você substitui e vê o que dá tanto faz eu faço conta no excel então joga na sua calculadora no excel do jeito que você quiser e faz a compra mas não pode mais se assustar com o tanto de letrinha assim deu o que tem que dar nem sempre vai ser uma coisinha só então vamos substituir aqui e ver o que que dá aqui eu tenho 2 quanto que era a massa? eu tinha escolhido a massa 2 também era 2 né o trabalho a gente calculou e era 3 a massa é 2 a velocidade inicial é 2 quadrado sobre 2 então aqui ficou 1 3 mais 4 raiz de 7 raiz de 7 é aproximadamente igual 2,65 metros por segundo e olha que interessante aqui quando eu estava a zero com velocidade zero eu dei 3 joules de energia ganhei 3 joules de energia e minha velocidade aumentou de 1,7 metros por segundo então 3 joules de energia e equivaleu a um acréscimo de 1,7 metros por segundo agora a minha velocidade inicial era 2 e esses mesmos 3 joules me aumentaram minha velocidade de 0,65 foi de 2 para 2,65 então antes os 3 joules aumentou minha velocidade de 1,7 agora os mesmos 3 joules aumentaram minha velocidade de 2,5 por que isso acontece? porque não é uma conta linear porque é uma conta que envolve o V ao quadrado então quanto maior a velocidade a energia cinética aumenta ao quadrado ela não vai aumentando em uma linha reta ela aumenta assim faz aquela parábola então cada vez eu preciso de mais energia para aumentar um pouquinho de velocidade isso sem contar os efeitos relativísticos se a gente contar os efeitos relativísticos aí a massa aumenta também e é mais difícil ainda então quanto mais energia eu tenho mais velocidade eu tenho mais difícil é aumentar essa velocidade ainda mais último de hoje agora é o último mesmo que é o último exemplo eu vou imaginar aqui o nosso bloquinho e a massa dele de novo é 2 quilos só que agora ele está com uma velocidade para cá uma velocidade inicial de 3 metros por segundo e aí ele está vindo e está vindo nessa direção o bloquinho e aí eu fico empurrando com o dedo assim até ele parar então agora a força está para cá e tem uma força aqui não sei qual é o valor dessa força mas tudo que eu sei é que eu vou fazendo essa força até parar então o que está acontecendo o bloquinho nossa senhora que coisa torta o bloquinho ele estava em movimento e aí eu estou fazendo uma força contrária ao movimento até quando até o bloquinho parar completamente depois que ele para ele depois que ele para aí eu paro de fazer a força e eu te pergunto qual é o trabalho fazer até em amarelo para você perceber que é o trabalho da força amarela qual é o trabalho essa é a minha pergunta o que eu vou fazer eu vou só escrever aquela equação trabalho igual a variação da energia cinética trabalho igual a energia cinética final menos a energia cinética inicial trabalho igual a m v final ao quadrado sobre 2 menos m v inicial ao quadrado sobre 2 vamos parar aqui vamos avaliar o que eu tenho o trabalho eu tenho não tenho eu quero descobrir a massa eu tenho sei porque é 2 a velocidade final eu tenho tem é 0 velocidade final é 0 então tem a massa eu tenho tenho também a velocidade inicial eu tenho tenho também que é 3 então eu tenho tudo aqui está vendo eu tenho tudo só não tenho trabalho o que você diz para a gente se eu substituir todos os números aqui eu encontro trabalho e é isso que eu vou fazer parecia difícil mas não é então trabalho qualquer massa é 2 velocidade final é 0 e massa é 2 velocidade inicial é 3 e divide por 2 esse termo vai embora porque eu estou multiplicando por 0 então a resposta me deu menos 9 joules e aí essa é a discussão que eu queria fazer com vocês aqui porque o resultado deu resultado negativo o que que isso quer dizer o trabalho negativo quer dizer que o corpo perdeu energia olha só ele tinha energia cinética ele estava com uma certa velocidade e agora ele ficou parado não tem mais então ele perdeu energia então quando aparece sinal negativo o que que diz para a gente quer dizer que o corpo perdeu energia então vamos só anotar isso daí então quando aparece trabalho negativo o que que isso quer dizer quer dizer que o corpo perdeu energia e é isso gente faça os exercícios e semana que vem a gente continua aí com o trabalho a gente vai ver a aula que vem continua sendo trabalho e energia capítulo 7 e 8 do rádio esse é um trabalho e energia está chegando quase no final aí do curso já mas é isso trabalho e energia e até a próxima e aí é é Obrigado.